A CIDADE NO BRASIL Depois da ressignificação, já fizemos o nosso treino de funcional, de cardio, de calistenia E estamos aí na caminhada, no quarto quilômetro dela Temos uma palavra pra você nessa noite, nesse lugar Transformação Sabe, transformação, ela é algo que não acontece no nosso exterior Sem que antes aconteça no nosso interior Nós temos falado muito sobre isso O nosso mundo exterior, ele é apenas um reflexo do nosso mundo interior De como nós estamos por dentro Temos falado bastante em faxina, em limpeza Em jogar as coisas que são necessárias fora Isso funciona bem pra faxina, pra limpeza Até se for pra computação, funciona Os arquivos, as memórias do computador que eu não quero mais Eu simplesmente apago Mesmo assim Não vamos falar de linguagem de TI Mesmo assim, elas podem ficar numa trilha Chamada trilha zero Que não aparece, mas ainda ali dentro Do computador, mas ocultas Estão guardadas Não podem ser acessadas, mas continuam ali dentro A nossa mente funciona no mesmo proceder Da mesma forma As nossas memórias, os nossos traumas As nossas emoções Elas não podem ser simplesmente apagadas, deletadas E jogarmos fora Ah, eu não quero mais Isso, eu pego e jogo fora Não Eu preciso aprender A lidar com aquilo de tal maneira que ele seja suportável A caminhada nossa, do cristão Ela é de glória em glória, de fé em fé O processo de transformação Ele é gradativo Sequencial Pra até que nós nos tornemos a imagem do nosso Senhor Aquele que nos criou Imagem e semelhança dele Já falamos algumas vezes sobre isso Vamos só repetir Simples aqui Imagem e semelhança Imagem está falando de algo externo Está falando de Algo que é sombra de Deus Nós refletimos Nós somos a sombra do Senhor A luz que nos ilumina Nós refletimos a Ele A sombra Nada mais é do que um reflexo de Deus Isso externamente Semelhança tem a ver com sangue Tem a ver com o interior Ou seja, nós precisamos ser imagem e semelhança a Deus Tanto por fora quanto por dentro Mas o que transforma o exterior é o interior Então, nesse raciocínio Não adianta eu querer mudar o meu exterior Por isso o Evangelho não é motivacional Ele é transformacional Nós estamos num processo de caminhada De atividade física Há quatro meses Já perdemos mais de 20 quilos Mas a motivação Ela fez com que a gente iniciasse Mas não é a motivação Que vai fazer com que a gente continue É transformar essa motivação Em um hábito sadio É mudar as crenças Que me limitavam E que te limitam Para que você torne a sua motivação Num hábito Por motivação A gente teria parado na primeira Na segunda semana Ou na terceira semana Então, por isso o Evangelho não é motivacional E por isso tantos desviados no meio do Evangelho Porque entraram para um Evangelho Onde foram motivados Mas não foram transformados Não estão sendo transformados E essa transformação, ela ocorre de dentro A transformação, ela vai mexer com o meu caráter Ela vai me trazer a essência de Cristo Ela vai me trazer uma identidade genuína A motivação Ela vai me trazer um papel Qual o papel? O papel, talvez Do praticante de atividade física O papel, talvez Do leitor O papel, talvez De algo que eu queira muito Mas eu vou estar exercendo um papel E lá na frente Eu vou entrar em uma crise existencial Porque a minha identidade A minha essência Não é aquela Eu fui motivado E pela motivação Eu assumi um papel Ao qual a minha essência Não estava preparada A minha verdadeira identidade Não estava preparada Não havia sido transformada Para exercer aquilo Tem pessoal ali atrás Fazendo uma funcional Ali com o nosso amigo Guilherme Guilhermão Personal trainer também Uma funcional aqui na praia Guilhermão é Personal trainer Profissional de educação física E é mestre em jiu-jitsu também Então Para ser transformado Eu preciso transformar Primeiro o meu interior Não é uma mudança É uma transformação Então nessa manhã Que você possa entender isso Que nós somos transformados De glória em glória Até que tenhamos a imagem Daquele que nos criou Do nosso Senhor Romanos 12, 2 Vai dizer que a gente Não deve se conformar Se adequar ao mundo Mas nos transformar Pela renovação Da nossa mente O segredo está Na nossa mente É a nossa mente Que comanda Toda e qualquer transformação Mas não é a nossa mente Consciente A motivação Ela vai atuar Na nossa mente Consciente Mas a nossa mente Consciente Ela é apenas 5% do nosso cérebro 95% deles São a mente Inconsciente Subconsciente E neste local Está o nosso sistema Límbico Onde estão guardadas As nossas memórias As nossas emoções Os nossos traumas Com os quais Nós não temos Acesso livre Porque não aprendemos A controlar Esse lado Onde está o nosso sistema Nervoso Autônomo Que vai enviar Ordens Isso daí Irmã Ordens ao nosso Corpo Da nossa forma Comportamental Desde o ventre Da mãe Até Por isso A palavra diz Que eu vos conheço Desde o ventre Da sua mãe Deus ele nos conhece Desde lá Porque desde lá Nós estamos sendo Formados Tudo que nós vivemos Vem de lá Até A nossa vinda Agora Ou seja O que nós passamos As nossas memórias Elas não definem Quem nós somos Elas não definem Quem nós somos Elas apenas definiram Aonde nós chegamos Mas para ir além Para ir adiante Nós precisamos Aprender a transformá-las Então pense nisso Nessa manhã aí Que Deus abençoe Sua vida Poderosamente Mais um dia Nessa praia linda aí Com a funcional ali Vaz Que Deus abençoe